Eu pus peixinhos ousados pra nadar em bando na grande piscina azul E todo dia eu mato um pouco da marionete em que preso eu nasci É que quando a luz atrás se apagou, a silhueta se tornou você E olhando de longe, com os olhos semi-cerrados, pude perceber Que o monstro não estava lá, o monstro sempre esteve aqui No pé do meu ouvido, cochichando um absurdo sobre ti Que o monstro não estava lá, o monstro sempre esteve aqui No pé do meu ouvido, cochichando um absurdo sobre ti Eu peço mil perdões se minhas presas se recusam a se recolher Se o medo da morte nos prendeu aqui, melhor eu te acolher E você a mim é que quando a luz atrás se apagou, a silhueta se tornou você E olhando de longe, com os olhos semi-cerrados, pude perceber Que o monstro não estava lá, o monstro sempre esteve aqui No pé do meu ouvido, cochichando um absurdo sobre ti E que o monstro não estava lá, o monstro sempre esteve aqui No pé do meu ouvido, cochichando um absurdo sobre ti No pé do meu ouvido, cochichando um absurdo sobre ti No pé do meu ouvido, cochichando um absurdo sobre ti No pé do seu absurdo sobre ti Obrigado.